E aí, se machucou hoje? Ou hoje você que machucou o saco? Calma, ficou estressada Ficou muito estressada O saco de fangá É trap, velho Não, não precisa ser uma mulher trap Pra trepar, gente Calma Não, ficou muito estressada Aproveita, gente Com certeza Meu nome tem duplo sentido Ela não entende? Eu não entendi o duplo sentido do seu nome Cuca? Areca? Areca? O que é areca? What? Leia rápido Cuca areca Ah 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 Ah